Vereadores de Santa Maria solicitaram um ajuste no convênio com a TV Assembleia para que as sessões de terças e quintas do município possam ser veiculadas ao vivo pela TV Câmara. Hoje, o espaço é concedido para a transmissão simultânea das sessões plenárias do Legislativo Gaúcho. E as sessões da Câmara de Santa Maria são transmitidas em tempo real apenas pelo YouTube. Como o vereador está mais próximo do eleitor, e a gente sabe da importância da Assembleia Legislativa para toda a nossa cidade, mas o vereador está mais próximo do eleitor. E hoje o eleitor, podendo assistir ao vivo uma sessão da Câmara, ele vai estar vendo o que o seu vereador está fazendo, o que o Parlamento de Santa Maria está fazendo pelo seu eleitor. Então é nesse sentido que a gente vem pedir a compreensão do presidente Edgar Preto, logicamente dos técnicos da TV Assembleia aqui, que a gente possa achar um denominador comum que contemple as duas, tanto a Assembleia quanto a Câmara de Vereadores. O presidente do Parlamento, deputado Edgar Preto, encarregou o superintendente de comunicação, Marcelo Nepomuceno, de fazer um estudo técnico para avaliar a proposta. A reunião também contou com a participação do deputado Valdeci Oliveira, que é natural de Santa Maria. É justa a reivindicação deles, mas também a Assembleia tem que ver quais são os interesses que é importante para a Assembleia. Mas eu acho que tem como nós entrar num acordo, num consenso, até porque já existem outros fatores que eles abririam mais espaço ainda para a programação da TV Assembleia. Eu acho que dá para negociar sim. Obrigado. 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 Obrigado.